Gente, o Natal já passou, eu sei, o Ano Novo já passou, eu sei, a gente já tá em 2017, eu sei, 2017 tá correndo, eu sei. Segura o ano, gente, tá perto pra segurar. Olha só, eu viajei e os presentes ficaram, eu fui recebendo presente em casa e aí eu decidi esperar vocês pra gente abrir juntos. Ai, que delícia! Eu não enjoo de panetone, eu não enjoo de férias, não enjoo de Natal. Mas traz o panetone! Olha que sensacional, gente! Adriane e Vitório, a força está com você. Chegaram as novas garrafinhas Bonafonte Star Wars. Ai, que bonitinho! Olha o chuvaca, 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 chuvaca. Chuvaca! Chuvaca! Vamos ver, esse aqui, Feliz Natal, Luz e Paz. Ai, gente, a Yara, uma amiga minha muito, muito especial. É uma vela, mas vou te falar, essa vela da Tânia Bulhões é o que há de chique, de poder. Yara, um beijo pra você, amiga, eu amei! É demais, tá sentindo aí, Juca? Olha que coisa mais chique! E é bom deixar uns presentes pra abrir depois, entendeu? Porque você tá chateadinha, né? Que você fala, ah, bom, acabou, o ano já começou. Nada, ó! Tô abrindo presente, crente que semana que vem é Réveillon. Ai, ai, caixa! Galo! Ora, pois! Azeite galo, um, dois. Olha que maravilha! Azeitonas verdes sem caroço. Eu amo num grau. Ó, mãe! Beijo, Rita! Rita Galo, minha amiga. Olha que demais! Eu amei! Vai cair? Não, não vai. Eu tenho a força. Jequiti! Ganhei o presente da Anitta. Ganhei o perfume da Anitta by Jequiti. Tá, meu bem? O perfume das estrelas. Tô falando dela. O dela chama Irresistível. O meu chama... Ah, pega o meu também, o meu perfume. A Anitta tá abalando no corpo, né, gente? O que que ela fez? Tá maravilhosa! Olha aqui, ó. Esse é o Paradise. Ah, então temos Anitta e temos Galisteu. Remetente. McDonald's. Vou te falar. A pessoa se amarra em ganhar presente, se amarra em abrir presente. Vou ver o que eu ganhei do Mac. Eu assisti esse filme! Singer. Eu fui assistir com o Vitório. Ai. Ai. Aluna, você pode ser meu assistente real? Obrigada, amor. É legal ter assistente. É muito legal esse filme. Se você tem filho, e mesmo se você não tiver, viu, vai ver, porque hoje em dia os desenhos são pra adultos, né? É maravilhoso. Olha o que a gente ganhou! A gente é muito bom, né? O Vitório ganhou todos os participantes do singe do filme. Ai, são japonesas. Maravilhoso. O Vitório vai amar. Ele vai pirar. Ai, que fofa. Ufa! Ai, eu vou botar no saquinho novo, Vitório. Não sonhar que eu abri. Obrigada, McDonald's! Eu amo vocês! Eu amei, porque eu tô muito apegada nesse filme. Singe é demais. Não abre esse, vai. Esse tá Alexandre Odyssey. Mas eu vou abrir. O que é meu é dele? Não, o que é dele é meu. É, o que é meu é meu, o que é dele é meu também. Alexandre Odyssey, amor. Acho que é pra ele me dar, né? Olha, é tudo do meu tamanho, tudo perfeito. Amei! Amarela, cor do momento. Tá, meu bem. Diva Dona. Obrigada, amei! Uma vez. Love Style. Ai, obrigada. Dri, nossa loira preferida da vida. Escolhemos a Love Style pra dar um mimo de Natal e desejar um 2017 de luz, assim como você. Te amo. Ju de espírito, minha amiga querida. Obrigada. E a Lica Ribeiro. Gente! Ju! Tô em love com a Love Style. Olha que incrível. É bapho. Tá, amei. Essa caixa das havaianas, baby. Olha que sensacional. 100 anos! Incrível, 100 anos de samba, porque o samba faz 100 anos agora. Olha, olha que sensacional. A cara do Brasil, gente. Porque havaianas é a cara do Brasil. Havaiana, o copinho. Olha que sensacional. Uma caixinha de fósforo pra você dar aquele batuquê. Gente, eu ganhei alguma coisa aqui da Chutes, da minha amiga Maitê Birman. Dri, querida, que você tem um 2017 maravilhoso, repleto de bons momentos. Maitê, I love you, baby. Maitê é a coisa mais chique, linda que tem. Me ajuda aí, que ela me mandou um presentão aqui. Chutes é chutes, né, mundo? Alô? Ai, que linda. Olha que linda. Last Monday, more summer. Ai, que fofa. Olha que bolsa mais linda, Maitê. In love, total. Amei. Vamos continuar. Amo. Esse óleo, meu, ele é bom pra tudo. Pra cicatriz, pra estria, pra tom desigual, pra desidratação. Tacla, consultoria e comunicação. Pra começar 2017, ainda mais bonita, separamos produtos queridíssimos das melhores marcas de beleza do mundo pra você. Esperamos que você goste. Sandra e Carol. Carol Mioto, minha amiga querida, um beijo. Amei. Olha o que tem aqui. Água de coco. Vai dar, tá. Produtinhos. E aqui, ó. Cílio postiço, cílio postiço. Cílio postiço. Amo. Unha postiça. Ai, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. E chove presente. O que mais? Calma. Amo muito. Pouco pano. Tem biquíni chegando na área. Ó, gente. Tá? Obrigada. Amei. Adriane, desejamos boas festas e um ano novo ainda mais ativo, saudável e feliz. Roupinhas de ginástica, de praia. Ó, incrível. Amei. Feste Nutri. Acho que isso aqui é snack. Como amo presentear meus amigos, gostaria de presenteá-la com um mimo. Que eu acho que você vai adorar. Aqui está um voucher da Feste Nutri. Tem muita coisa fit e boa. Um Natal lindo pra você. Gabriela Pugliese, fofa. Ganhei 500 reais. Ó, um vale de 500 reais da Gabi. Aí, Gabi, abalando. Cara, eu falo, começar 2017 ganhando presente assim. Muito bom. Eu amei. Olha aqui, ó. Posso escolher no site. Muitas coisas. Hum, vamos abrir esse cup. Hum, me deu, me deu um negócio. Tem gente que pensa na Gabriela Pugliese e já sabe o que pode comer, né? Pensa nela e come. Hum, muito bom. Maravilhoso. Corriente. Essa revista é a revista do Fasano. É demais. É demais. O Rogério Fasano se delicia aqui nesse projeto. É um jornal, uma revista. É sensacional isso aqui. E eu ganhei o quê? O quê? O quê? Um panetone daqueles, né? Espetáculo. Muito obrigada, Gero. Obrigada. Amei, amei, amei. Ai, que delícia essa. Deixa eu ver. Ai, que fofo. Até 80% menos sódio que os outros salgadinhos, feito com 100% de quinoa. Um abraço, Sérgio Magalhães. Beijo, Sérgio. Super obrigada. Amei. Driga Listeu. Aqui está a nova água, a Lindóia Premium. Ganhei da Mônica Mendes. Que delícia. É a água que tem o pH mais próximo do corpo. Olha que chique. Bota lá. Obrigada. Gente, olha, aqui ainda tem esse que eu abri, que é a minha vela maravilhosa. Mas agora tem aqui, ó. Que é do Vi. Como o Vi não chegou, eu vou abrir um pouquinho. Tudo que é turma da Mônica, a gente gosta. É do Parque da Mônica o presente. Ai, que fofo, gente. Ai, que fofo. Um beijo pro Maurício de Souza. Tem uma bola. Ai, que fofo, olha. Vou dizer que tudo que o Maurício coloca o dedo e a família do Maurício de Souza coloca o dedo é um sucesso, né? Porque é da minha época. Mônica, Magali, Jotalhão. Ai, olha o Cebolinha. Ai, gente, que fofo. Muxou? Obrigada. A gente amou. Eu tenho certeza que o Vitório vai ficar louco. Ó, do Parque da Mônica aqui em São Paulo. Eu já fiz várias matérias no meu blog. É um lugar que você tem que levar seus filhos, seus irmãos, enfim. Criança tem que conhecer o Parque da Mônica. Tá dada a dica aqui. Obrigada pelos presentes. Nós amamos. Ai, que delícia, gente. Como é bom, né? Tem presente. Onde que tem presente? Amei, eu amei, eu amei, eu amei. Esse presente é nosso. Olha, olha, olha. Galo esteu sem filtro. Amei, amei, amei muito. Fiquei muito feliz. Ai, não pode manchar. Gente, eu tenho que mandar um beijo. Não só pra vocês que participam do meu canal, mas também pro meu marido, pro Alexandre Odes, que tá do meu lado sempre, que me ajudou a montar esse canal junto com a equipe da Indemol, que eu amo de paixão. Meus parceiros, meus amigos. Ju, Juca, Lico. Tá, vai. Vou deixar um beijo, assim, geral pra galera da Indemol. Vocês são muito competentes. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. Amém. Mãe, vem ver a placa, essa ganga. Olha o que eu ganhei do YouTube. A placa dos 100 mil inscritos. Pegou o chinelo da minha mãe? Ele pegou o chinelo da minha mãe. Olha o que eu ganhei do YouTube. Que legal. A placa dos 100 mil, mãe. Olha, a lista é o sem filtro. Congratulations. Muito bacana. Ai, é o máximo. Tô me achando tanto. Será que eu posso pôr um colar? Não, né? Na cabeça. Não, também. Não, não tem de cabeça. Ai, mas eu vou ficar aqui, assim, ó, bem felizona mesmo, esperando você se inscrever pra gente ganhar outras placas, pra gente bater um milhão e ir pra Disney. Aquele beijo pra você.